Falando mais sobre a Alemanha, em modo geral, vocês saberiam me dizer se a igreja evangélica está mais presente no norte ou no sul? Então, divisão por regiões, assim, aonde tem mais igrejas? Ou como é que seria uma grande mudança da cultura do alemão por regiões na Alemanha? Olha, se você fala igreja ou templo, você vai encontrar isso em qualquer lugar que você for aqui na Alemanha, você vai encontrar muito o templo, a estrutura. Se você fala em reuniões regulares de cultos, aí a coisa muda bastante. Se funciona muito em muitos lugares, mas o número de presentes é cada vez menor. 150 mil pessoas por ano deixam de frequentar os cultos aqui na Alemanha. Isso é uma estatística comprovada pelo Deutsche Welle e em outros lugares, você pode constatar isso. O leste, que esteve sob domínio comunista depois da Segunda Guerra Mundial, mais de 40 anos, o número de cristãos em geral diminuiu bastante. É onde menos tem igrejas em funcionamento hoje, é no leste da Alemanha. No lado de cá, na parte da Alemanha ocidental, essa região aqui, depois da Segunda Guerra foi ocupada pelos franceses. As igrejas existem, elas funcionam, mas há um desinteresse das pessoas pela igreja. Essa é a realidade. Você vai encontrar, hoje mesmo, eu participei de um evento, eu estava lá num prédio lindo, construído no século XII, se transformou numa igreja protestante no século XVI, mas é um museu, entendeu? É um monumento ao que outrora foi o cristianismo. E se mantém porque é um lugar de visitação pública, não mais porque é um lugar de culto. Então, a realidade nossa aqui é essa. E, cara, no inverno as pessoas não vão para a igreja porque é frio. E no verão elas não vão para a igreja porque o dia está muito bonito, tem muito sol, então a gente tem que aproveitar o dia. Obrigado. Obrigado.